Na tribuna da Câmara do Recife, o vereador Samuel Salazar falou sobre as obras feitas em escolas e creches municipais. Ele ainda explicou a situação da creche futuro do amanhã, no bairro de São Martim. No exato momento a gente tem 160 obras só na Secretaria da Educação. Então, naturalmente que pode ocorrer alguma situação, que foi o que houve nessa creche do amanhã, onde uma construtora quebrou e naturalmente que os contratos públicos, tanto para haver o contrato, para fazer a contratação, tem que haver um processo licitatório e para haver o destrato também. Na verdade a creche não está abandonada, ela está em obra, ocorreu esse problema com a construtora e já está sendo tratado o destrato e estará sendo afim do novo contrato. Obrigado. Obrigado.